Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre esse zagueiro, deixando o elenco do Goiás para se juntar ao Grêmio em um contrato longo, que é o zagueiro, até com um nome sugestivo para jogar no Goiás, o Rodrigo Esmeralda. Apenas 15 anos de idade, jogador que estava no elenco sub-15 do Verdão, 1,91m de altura, canhoto, será repassado no Goiás em definitivo para o Grêmio até o final da temporada de 2026, com o Verdão mantendo 40% dos seus direitos econômicos. Esta informação, quem confirmou, foi o meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Vitor, que vem fazendo de muitos anos um excelente trabalho. Vai lá seguir ele no Instagram, no Twitter e muito mais. Eu vi muitos torcedores questionando, falaram, pô, que isso, o Goiás está liberando o cara para o Grêmio, sempre a gente perdendo as grandes promessas. Por exemplo, o Arthur foi desta forma também, saiu um pouquinho mais novo, se eu não estiver enganado ali com uns 10, 12 anos no elenco do Goiás, uns 14, se eu não estiver enganado mais ou menos isso. E foi para o Grêmio e a história, financeiramente falando, foi muito positiva e infelizmente para o Goiás pegando só a sobra em comparação do que poderia ser. Ao menos o Goiás mantê um percentual futuro de 40% de uma venda. Eu consultei o Eduardo Pinheiro, que gentilmente me respondeu lá no Instagram. Muito obrigado, Eduardo, que é o diretor das categorias de base do Verdão. Segundo ele, o jogador, o Rodrigo, era o quarto zagueiro dentro do elenco sub-15 do Goiás e não iria fazer a transição para o time sub-17. Ao invés de dispensar o jogador, o Goiás resolveu fazer essa parceria com o Grêmio. A tendência é que não chegue nenhum jogador do Grêmio ao elenco do Goiás ou, por exemplo, a compensação financeira, nada disso. Segundo o Eduardo Pinheiro, eu confesso para vocês que não tem acompanhado o elenco sub-15 do Verdão, os jogos, etc. Era a quarta opção do elenco alvo e verde. Não iria fazer a transição para não perder, digamos assim, liberar o cara, ficar sem rumo e o Goiás ficar sem um percentual futuro também, de uma venda. O Goiás fez essa parceria com o Grêmio. Acredito sim nessa versão do Eduardo, né? E acho que é uma boa também, independente até mesmo se fosse um cara titular, só de você negociar e pelo menos manter um percentual de 40% já é algo bastante vantajoso. Como falei, algo interessante, segundo o Vitor Pemenda, um cara bom tanto na bola aérea, além de ter uma excelente visão de jogo e a saída de bola pelo lado esquerdo, com menos de 15 anos, o cara tem 1,91m de altura. Se está doido, realmente tem muito potencial. Olhando por esse lado da estatura e também indo para o Grêmio agora com uma boa base no Goiás, acho que pode ser uma opção interessante jogador que é natural de Brasília. Então, esclarecendo a respeito desse assunto, não era, digamos assim, um jogador titular importantíssimo dentro do elenco sub-15 do Verdão. Apenas como confirmou o Eduardo Pinheiro, né? Não iria fazer essa transição para o elenco sub-17. E esse acordo com o Grêmio e o Goiás, que vem tendo várias parcerias de contratações de jogadores, sempre mantendo o elenco sub-20 atualmente do Verdão. O Goiás é um time muito jovem, o Goiás que conseguiu fazer uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro Sub-17. Infelizmente, ficou na quinta colocação, só classificavam os quatro primeiros, né? O Goiás, se eu não estiver enganado, ficou dois pontos da zona de classificação para a fase de quartas de finais. Quartas, quartas, quartas... É, está certo. As quartas de finais do Sub-17. Ainda assim, sendo a melhor campanha do Goiás em um Campeonato Brasileiro de base. Ou seja, até considerando o Sub-20, o Sub-17, o Sub-15, aquela coisa toda. A melhor participação do Goiás em um Campeonato Brasileiro com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. A última vitória por 2x0 contra o Atlético Goianiense no Estádio Olímpico. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. E também para o Eduardo Pinheiro, palmas aí para o cara. Realmente entende demais do assunto. Pegou aí a base do Goiás toda quebrada e o Goiás vem conseguindo. Já ganhou todos os campeonatos estaduais, agora, né? Do Campeonato Goiano, de todas as categorias. Também uma excelente campanha na Copinha, onde foi sim uma surpresa. Eu até depois quero perguntar para o Eduardo. Eu acho que no planejamento do Goiás, se chegasse até uma segunda fase de eliminatória, já estaria passando de bom, porque era um time ainda muito jovem em formação. Mas agora não. Você pega o time Sub-17, o Sub-15, o próprio Sub-20, atualmente, já tem o dedo dessa atual diretoria. Com quase dois anos, se não tiver enganado, da formação dos atletas, né? Esse planejamento de longo prazo, onde o Goiás vai sim conseguir colher grandes frutos. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo, nos comentários.